Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i7 3ª geração completo com 8GB de memória, SSD de 320GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0. A máquina é completa, eu vou estar mostrando ela aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, começando aqui, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7 3630QM, 3ª geração 2.40 com o Turbo Boss, 8GB de memória, DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 320GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Então, se você quiser conhecer, aprender e até se surpreender, continue assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem, pessoal, vamos lá para mais um vídeo de inicialização de uma máquina aqui com SSD para vocês verem e acompanharem a inicialização que um SSD é capaz de fazer. Para começar a carregar o Windows, começou a carregar o Windows, acionei o cronômetro de olho na tela, de olho no cronômetro, lembrando aí que o HD de disco já está aí no mesmo formato há mais de 60 anos e acho que, graças a Deus, já está com os dias contados, né? Porque, veja aí, sua máquina já ligou e já está pronto para poder usar. Mas por que o SSD é tão rápido? Aqui é um HD de disco, muitas partes mecânicas, por isso da sua lentidão, e aqui é um SSD, imagina um pendrive grande. O SSD, ele não tem partes móveis, não esquenta, não faz barulho, gasta muito pouca energia, é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD, por ele ser uma coisa nova, ele é um pouco mais caro que o HD de disco, mas, como vocês estão ali no vídeo, vale muito a pena. Bem, pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha na bateria. Está aqui a bateria dele, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, e agora vamos testar a internet. Então, vamos lá pegar qualquer vídeo aqui, começando propaganda, claro. Próxima propaganda, próxima, próxima, é bem rápida mesmo, graças ao SSD. E agora vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, por isso que eu sempre peço para os clientes dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Não tem nada que eu possa estar destacando, vamos lá ver na parte externa, para não ser marca de uso. Vamos lá dar uma geral, também não tem nada que eu possa estar destacando aqui, a não ser marca de uso. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem saída VGA, entrada de cabo de rede, saída HDMI, USB 3.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0 e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveito. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e, claro, lembrando, somente aqui ainda você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho, é isso mesmo. É bem simples, fácil, é só mandar um print, confirmando que está escrito aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele, tá? Só não esqueça de mandar o print, senão também esqueça aí de mandar o HD. E esse mês, cada valor de aparelho é um tamanho específico de HD, eu estou deixando o link aí na descrição, é só dar uma olhadinha. Então é isso, pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.